Bom dia, em mais um dia, um sábado que amanhece, a este rosto que o vê, vê e sente os raios que se escondem atrás das nuvens, soltos e libertos de toda a luz, eis que aqui é um espaço, um espaço que se doa em laço, barcaças adormecidas, sem traço, sem gentes novas ou velhas, que se lançam às vidas, às redes, que amanham o tempo e dão sustento ao vento, neste espaço, distante é o olhar, cidade alegre, que mora em Porto Alegre, distante de quem mais pode amar, os raios soltos, uma manhã, desperta manhã ao sentir novo, de uma lua, de uma lua vida, que ainda não é adormecida, e sente o seu olhar, o encanto do sol, que assim a quer ter e beijar, e a beijará, distante como ela está, de um lado ao outro, de um pôr ao nascer, de um nascer ao pôr, um ramo, uma rosa, que aqui não tem flor, tem um espaço sentido, ouvido e escutado, de quem mais sente, será índio amado, será gente, farta e potente, deste lado, chaminés ao longe, lançam suas virtudes nos altos dos céus, pelo ar, que amanhã verde, é verde pelo sol que quer brilhar, destemida, destemida noite, que se encontra sentida, que agora já era, já é a aurora, não é a primavera, já é a madrugada, já é a manhã, de uma cidade adormecida, ansiada, gentes profundas, deste meu sentido corpo, que sente, destas águas formas impotentes, que assim se dão, e assim se entregam, em toda esta emoção, que é ver e nascer, nascer e renascer, e viver em todo poder, corpo e alma, este é sempre o meu ser, erguem-se, erguem-se aves voantes pelos céus, pela maravilha da terra, voa-se sem fim, sem infinito em cada era, da emoção, de toda a emoção, sonho que era, agora, o interdecer, nada pode esquecer, nada pode esquecer, de toda a formação, deem-se os olhos, deem-se uma mão, erguem-se o espaço, seja um laço da imensidão, sentida, sentida, sempre será a vida de quem mais sonha, de quem mais pode sonhar, por entre águas, ondas pequenas, de rio que se quer transformar em mar, voam asas, sentidas, asas grandes, pequenitas, outras, sorrisos e catitas, são desejos, de quem assim pode sentir, ao longe, ao longe, a inspiração, de quem mais pode sorrir, bate, 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 nas águas, este meu coração, que terra minha mãe adormecida, se transforma todo este meu olhar, estes olhos meus em outra vida, ao longe, ao longe, ao longe, se perde, todo este meu ver, toda esta sensação, e assim crescer procurando uma razão, e assim se dê em águas, de um dia, que este dia seja mais um dia de alegria para todos nós, bom dia, muita paz e muito amor.